O que vai fazer na prima, é sucesso, é morado e o que vai gostar Todo mundo tá gostando de fazer o óbvio É sucesso, é morado, tô com compensação Estourado na balada de comer no mar É na péssua, na samba, só no sol É na péssua, é no samba, só no sol Música Música